Fala meu povo aqui, quem fala é PH e você está no Mine Island, o seu canal de dicas e mods e tutoriais Minecraft. O vídeo dessa semana é uma resposta a dúvida mais comum que eu vejo nos comentários de minha série de dicas e mods para Minecraft. Que é PH, como se instala esse mod? Para tentar explicar essa questão e também não deixar um vídeo muito longo, eu resolvi dividir a minha explicação em duas partes. Clicando na primeira linha você poderá assistir um tutorial de como instalar um mod em uma pasta .minecraft, baixada do meu site, o Mine Island. Na segunda linha você pode assistir um tutorial de como se instalar um mod na unha, ou seja, usando o instalador do Forge e os arquivos disponibilizados pelos próprios desenvolvedores dos mods. Lembrando que essa é uma explicação válida apenas para os games a partir da versão 1.6 e também das versões 1.7 adiante. E também não podemos esquecer que alguns mods exigem instalações específicas, então vale muito a pena sempre verificar com o desenvolvedor do mod ou em algum fórum qual é a forma correta de se instalar. Então vamos à primeira parte de nosso tutorial. Baixe todos os arquivos que serão usados, seja qualquer um que você queira. Como exemplo, eu estou utilizando um mod que apresentei na semana passada que se chama Caixa de Pandora. A pasta .minecraft pode ser baixada em meu site, o Mine Island, site esse que você pode encontrar uma coletânea de mods e também tutoriais feitos por mim ou por parceiros do canal Otaku Gaijin, meu canal principal. Ao se clicar em um mod, você poderá assistir um vídeo com uma demonstração de como ele funciona. Terá também uma breve explicação de como instalar o mod e opções de como baixá-los, via pasta .minecraft ou desenvolvedor. Em uma pasta .minecraft, em geral você vai encontrar dois arquivos, um contendo os mods já instalados e o outro contendo as versões do Forge, em que este roda. Nesse exemplo, notem que estou instalando com a versão 1.6 e 1.7. Tendo todos os arquivos em mãos, vamos abrir a pasta do Game. No Windows 7, essa pode ser aberta na barra de tarefas, se digitando %appdata% e apertando a tecla Enter. Logo depois, selecione a pasta .minecraft. Dentro da pasta do Game você verá, ou não, uma pasta chamada mods, dependendo se você já teve ou não um mod instalado em seu game. E outra pasta com as versões do Game que você possui, e as versões do Forge, caso você já tenha uma. Agora você pode arrastar a pasta mods para dentro do seu game, e aceitar todas as substituições clicando em OK. Ao olhar a pasta, você verá tudo lá dentro. Repita o mesmo processo para a pasta de versões do Game e do Forge, também aceitando todas as substituições, caso elas sejam pedidas. Ao olhar a pasta, você também verá tudo lá dentro. Pronto, o seu mod já está instalado via pasta .minecraft. Muito simples, não? Optando por instalar o mod via arquivo do desenvolvedor, você terá de instalar primeiramente a versão do Forge, a qual o desenvolvedor indicou que você usasse. O instalador do Forge é muito simples. Basta executá-lo, confirmar a sua utilização clicando em Executar, Aceitar o local de instalação e clicar em Instalar para que os arquivos sejam instalados. Automaticamente, você verá que o Forge está na pasta de versões do game, e que foi criada uma pasta chamada Mods, caso essa ainda não existisse. Clicando na pasta Mod, você poderá ver que essa está vazia. Aí é só arrastar para dentro dela todos os mods compatíveis com sua versão do Forge. Depois disso, é só executar o jogo. Mas antes de dar o play inicial, clique em Edit Profile, para modificar as configurações do seu game. Nesta nova aba, você poderá ver todas as versões do Minecraft disponíveis em seu jogo, E também todas as versões do Forge instaladas. Selecione a versão compatível com seus mods e clique em Save Profile. Aí é só dar o play em seu jogo. É natural que a primeira recarregada seja um pouco mais demorada. E o tempo vai depender das configurações do seu PC. Agora, dentro do game, você pode notar algumas informações na parte inferior da tela, que mostram a versão do Forge que está instalada e rodando. E também que há o botão chamado Mods, onde você verá todos os mods instalados corretamente em seu game. Crie normalmente seu mundo ou jogue o mundo já criado. Bom, agora dentro do game, né? É bem simples. Vamos testar se foi instalado corretamente o mod Caixa de Pandora, que foi o que a gente instalou nesse exemplo. Vamos aqui digitar Pandora. Perfeito, está aqui a Caixa de Pandora instalada. Vamos ver então se ela funciona. Vamos colocar ela no chão, clicar com o botão direito do mouse, esperar para ver o que vai acontecer. Aí, jogou gatos para cima. Eita, os gatos entraram debaixo da terra. Gatos realmente são seres demoníacos. Cadê? Olha só. Ah, esse é novo para mim. É natural que alguns mods deem alguns pequenos bugs, tá gente? Não se assustem quando vocês verem esse tipo de coisa. Opa, zumbis. Ótimo para a gente testar aqui. O indicador de HP dos zumbis também está instalado, né? O que indica que esse foi mais um mod instalado corretamente. Qual foi o outro mod que eu instalei? Ah, certo. Foi o Craft Guide. Ele você pode abrir simplesmente apertando o botão G ou clicando sobre um item e apertando o botão G. Aí você vai ver como se constrói, né? Como se crafta aquele item. Notem que também isso está funcionando normalmente. O que quer dizer que todos os mods que eu instalei ficaram perfeitamente instalados no game. Então eu espero que vocês também consigam fazer isso aí com o seu mod. Escolhendo qualquer mod lá do nosso site, tá? De preferência. Bom galera, então muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Por favor, deixe aí seu like. Seu favorito está nascendo gatos do chão. Seres demoníacos. Então deixe seu like, deixe seu favorito. Se possível, compartilhe em uma rede social. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.